Olá, não te vi por aí, eu estava lendo Eu sei, essa piada foi previsível, porém eu não podia deixar de fazer, galera Sejam mais que bem-vindos aí a mais um jogo nesta delícia de canal Hoje vamos jogar um jogo chamado Leia, tá? E esse jogo aqui parece ser bem interessante, tá? Ele foi indicado por algumas pessoas, há alguns anos atrás já, inclusive E especialmente também pela minha namorada, que me indicou uma porrada de jogo Pra acabar com a minha sanidade mental e com o meu coração Falou que esse jogo é assustador, que é bacana E hoje a gente vai descobrir se é essa parada mesmo E aí, será que nós vai ler pra caralho hoje? Eu não sei do que se trata o jogo, eu sei que Eu espero uma experiência de explodir a cabeça Até porque esse jogo é meio antigo, tá ligado? Ele foi lançado, sei lá, em 2003, 2014, já faz uns bons anos atrás Vocês sabem que esse tipo de jogo é o tipo de jogo que mais me deixa com cagaço, tá ligado? Então, não tem mais delongas, vamos ver do que se trata essa parada Muito bem, estamos aqui com o jogo aberto neste exato momento na nossa frente Leia, start, options, credits, kit Start, options, credits, kit Start, options... Tá bom, parei, essa piada tá ficando velha Bom, vamos ver se esse jogo é tão interessante quanto as pessoas me falaram Especialmente a minha namorada também, né? Vamos ver aqui, vamos... Caramba, alguém bateu a porta aí, velho Eu nem consegui analisar a tela de título, mas tinha um boneco na mesa Tinha um quadro meio na parede, tá ligado? Tudo grafitado pra uma criança de dois anos E é isso aí, velho Bom, bora começar Uh, caralho Nossa, do nada já comecei tendo uma... Uma puta de uma esquizofrenia de live aqui Tá, vamos continuar aqui do corredor... What the fuck? Caralho, jurava que era uma pessoa inclinada no chão Ai, ai, viado! Caralho, não deu nem pra fazer o cumprimento pra ele, mano O maluco já cagou no... Entendi Tá, eu vou falar uma coisa pra vocês A sensibilidade disso aqui tá absurda, velho Isso aqui tá tão sensível Que eu acho que esse jogo vai se ofender com a opinião dos outros, hein? Mano, sério, falando sério O mouse, ele tá muito absurdo indo pros lados, tá ligado? Tá horrível isso Bom, opa Ah, peguei a chave, otário Tá, e você? Quem que você é, mano? Parece o mesmo guri que caiu do quadro lá Só que agora é o quebra-cabeça, né? É o quebra-cabeça Eu acho que é uma mensagem subliminar Eu acho que alguém quebrou a cabeça dele Preferencialmente com bastão de beisebol Nigga! É você, nigga! É você Lia, nós tínhamos que sair... Ele tá falando pra eu ler o bilhete Eu tô... Tá bom Eu juro que essa foi a última vez Eu não resisto Nós tínhamos que ir Nós tínhamos que sair E pegar Umas coisas de última hora Sinta-se livre Para subir para o seu quarto Com amor, mamãe PS, desculpe A televisão não está... Caralho! Não, porra Tá, peraí Calma lá Aqui é a saída, né? Eu entrei aqui, né? Nice, tá Então, beleza Estamos no apartamento do... Cara, é o mesmo quadro Tem no corredor Tem aqui na casa Tá, então Lia Basicamente é o guri Certo? O nome do guri é Lia Entendi Não tem nem uma lanterna Tem um carrinho aqui Dá pra pegar o carrinho? Dá pra acender a lanterna? Tá passando o jornal espetacular na TV? Então nem quero, mano Foda-se Bota o DVD do Shrek aí E vambora, meu consagrado Tá, nada demais aqui Deixa a TV ligada Caralho Eu fiquei um pouco gelado com o guri me olhando ali Ah, beleza Reloginho? Claro Eu sempre quis ter um relógio desse, mano Deve ser caro para um caralho Meio desnecessário, né? Porque se tem relógio de pulso Não abra, por favor Ah, tá bom, então Porque não é pra abrir Tem o quê? Tem uma... Tem uma porra de um feijão Dentro do pote de sorvete, mano Caralho Tá, tem papel, toalha Tem um vejinha Ok Padrão Casa tradicional aqui Parece o meu apartamento, velho Cara Nossa, essa simples... Eu tô vendo que essa simplesibilidade Vai me foder E não vai me foder pouco, não Meu nobre Tá, não tem nada aqui Eu tô, tipo, literalmente Virando a casa Tem uma breja ali embaixo Feita pelo pai lá, tá ligado? Feita a mão pelo pai Ele mijou na garrafa Bateu com o açúcar Fez a breja do papai, tá ligado? Dead's beer Tá Uma plantinha crescendo Ah, uma florzinha Que bonitinho Dá pra agachar também com um control aqui Não sabia disso Nem fodendo Você sabe que eu não vou pra lá, né, velho Você sabe que eu não vou pra lá Nem fodendo, né Mano, tá muito escuro esse jogo Tá, tipo, muito escuro Se pra vocês tá escuro Imagina pra mim Eu vou correr, ó Oh, Silva Eu tô cagando de mer... Um ursinho Ok Ah, peguei a lanterna, porra Ok, nice Pelo menos temos uma lanterna agora Para ver o que tem pela frente Mano, esses jogos old school Eles me deixam com a banheira Eu sou ainda Entrando, licença Querida Ai, ó Tá, nada Lembra-se disso Pô, uma bela árvore Bem criada Parece que tem um sorriso ali Um sorriso não Tem uma cara triste ali No meio da árvore Bem ali, ó No tronco do meio ali Tá ligado? Tem um sorriso, meu Lembre-se disso Isso aqui tá aparecendo Na real, velho Tá aparecendo a árvore De um filme de terror Que eu gosto muito Que o nome é Esqueci Ah, a Entidade É a árvore que a cria Eu não quero dar spoiler Desculpa Mas é É a primeira cena do filme Tá ligado? É só isso que eu falo Eu ia dar um spoiler Mas eu recomendo que vocês assistam esse filme Porque é muito bom Tem uma árvore assim Não dá nem pra ver minha cara feia no espelho Tá ligado? Sou tão feio Que nem mereço essa dignidade Peraí Isso aqui Isso aqui não tava aberto Ou tava? Mano Esse jogo ele tá Extremamente silencioso E eu não gosto Nada disso Mas tudo bem É só um jogo Então foda-se Vamos ver isso aqui Adolescente morre Eu não quero mais jogar isso Eu não quero mais jogar isso Eu tô com muito medo Eu não sei porquê Vocês ouviram isso? Eu não queria ter ouvido isso Adolescente morre depois de pular da ponte E nove Ai caralho do céu Mano Tem alguém batendo na porra Oi Quem é? Senhor Senhora Senhor Senhora Ah dá pra você revezar Nem precisar ninguém Pra que que eu quero a porra numa vela Enfendo o cu essa vela Oxi Tem a lanter Você acha que eu quero a vela Pra que porra Senhor Senhor E você tava aqui antes? Bota uma música pelo amor de Deus Então esse foi o jovem Que se jogou da ponte E morreu né A música é bom relaxante Bonitinha Tá ligado? Mas agora eu não tenho tanto medo Assim jogando esse jogo Oi Oh celular O celular vibrou O celular vibrou O que? O que? Pera aí Por que que eu tô aqui? Cara a lanterna ficou na cutscene Mano Eu não quero jogar isso aqui Eu tô com muito medo de jogar isso aqui Vocês não fazem ideia Porque Tá Esse jogo ele criou A porra da atmosfera Em tipo 0.1 segundo Tá ligado Então tá né porra Então tá né caralho Caralho Bela estátua Quebrada com uns tentáculos Aqui Foda-se Tá ligado Mano Tô quase chamando alguém Pra ficar na cal comigo O construtor da ponte O construtor levantou A sua cabeça cinza Velho amigo No caminho que eu vim Ele disse Aí me seguiu Nesses dias Ok Eu não entendi Porra nenhuma Eu sei que É uma bela estátua Belas garras Tá Eu ia falar que a estátua Tá respirando Mas sou eu Caralho Porra Ah o que O que Pera aí Isso aqui se mexeu Não mexeu Essa porra se mexeu Veio Ai caralho Eu tenho Era pra ter um ursinho aqui Pera Morte de um vendedor Arthur Miller Alguns tem a coragem De viver Outros tem a coragem Para morrer Tá Eu deveria colocar um E aquele ursinho da cama Será que eu tenho que Botar ele aqui Mano Por que que eu não consigo Mais correr Nesta porra Caralho Eu poderia conseguir Correr né Eu acho que vai aparecer Um monstro assim Absurdo Eu espero que não apareça Senão eu juro que eu vou infartar Já dei outros berrão Aqui nessa porra Do caralho Eu peço desculpas Pelo palavrão Gente Mas é Foda-se Será que eu tenho Ah Oi 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 Atendi Tem uma sala vermelha ali Tá Tô descendo a sala vermelha Eu não vou olhar pra trás Cara Virou Virou as escadarias Intermináveis Do Super Mario 69 Tá ligado Tô 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 Eu vou dançar Porque pelo menos Eu fico menos tenso Tá Tô chegando Numa sala Aparentemente Toda vermelha What Tá Eu Eu tô especulando O que pode estar acontecendo aqui Tá Eu acho que eu sei O que tá acontecendo aqui Eu acho Que nós somos O adolescente Só uma especulação Eu posso estar totalmente errado Eu acho que nós somos o adolescente que se matou E agora a gente tá passando por uma espécie de purgatório Para o meu papai Para o meu papai No dia do No dia dos pais Oh Véio Te amo porque Você é o melhor Kate Feliz dia dos pais Eu não posso expressar a quantidade de amor que eu tenho por você Ah Eu tô Tô ficando sentimental É um cartão de dia dos pais De uma criança Suicídio de pássaro em Jatinga Índia Que Ok Tem uma notícia bem grande aqui Mas eu vou ler e vou resumir pra vocês Tá falando que vários pássaros cometeram suicídio E eles caíram no chão de grandes alturas E que esse Tá Ok Ok Que bizarro Velho Tá Tipo assim É Basicamente fala de um De um Acontecimento Acontecimento Estranho Que os pássaros basicamente Caem de cabeça do céu E se matam Tá ligado Como se eles estivessem cometendo suicídio mesmo Tá Já vi que a temática desse jogo é bem pesada Que é suicídio Obviamente Suicídio é coisa séria Tá Só pra deixar claro Eu não preciso falar o óbvio aqui Né caralho Tá bom Vamos Vamos continuar pra ver o que que esse jogo tem pra nós Tá ligado Dá pra fechar a porta Eu não quero deixar isso aberto Isso aqui também não Eu tô Eu tô extremamente desconfortável deixando essas coisas abertas Tá Eu acho que cada porta Se pá Reconta alguma coisa diferente Eu podi E todas as fotos tem um quadro meu Tá ligado Ou Meu Eu falo meu Mas não sei se sou eu né Bela música Tomara que eu não tome um copyright no meu cu Peraí Tá ensanguentado esses armários Tomara que eu não tome um copyright no meu rabão Porque senão eu tô bem 30 de dezembro Ah ok Pera Peraí Passou um mês desde que o Oliver morreu e eu acho que é minha culpa Tava focado Tava focado É um pai que perdeu filho Ele tava muito focado em outras coisas e não prestou atenção nos sinais que o filho dava E ele tava sentindo muito culpado Pela suicídio do É Ai que jogo pesado véi Tô ficando triste Não tô ficando mais com medo Caralho Eu sei que a Katie tá tomando isso tudo bem E Eu só espero que a Lia tá tão jovem pra entender o que aconteceu É Tá falando que acho que Acho que ele tem uma filha mais nova Que não entendeu bem o que aconteceu Tá ligado Ele falou que a esposa era a única pessoa que entendia bem o filho Mano Que bagulho pesado Eu vou ligar o rádio porque a musiquinha me conforta um pouco Eu ainda acho que é isso Ou talvez é alguma pessoa lidando com Com esse ocorrido Talvez Tá ligado Não sei A gente vai descobrir Saca Ainda tem mais três portas e a porta do final do corredor Ah só tem um livro aqui Ok Oliver foi comigo para o parque hoje Eu queria que ele brincasse mais comigo Mas ele só lê Oliver nunca fala comigo E ele somente brinca com seus amigos do Tether Tether seria cinema né Só que escrito errado Isso obviamente foi escrito por uma criança Eu mal posso esperar até que eu estou mais Estiver mais velha Eu posso mostrar quantos amigos eu tenho Mamãe disse que o Oliver não vai voltar para casa Mamãe está chorando e eu não sei porquê Eu espero que Eu espero ver ele logo Mamãe disse que o Oliver está numa nova casa no céu Talvez ele está voando com os pássaros Caralho É por isso que tinha aquele Aquele jornal dos pássaros suicidas né Puta que pariu Que pesado Oliver me visita o tempo todo E ele sempre brinca comigo Oliver é o melhor irmão do mundo Ok Isso não é normal Definitivamente Não é normal Oliver Oliver Olha lá hein moleque O que é você porra Parece aquela estátua só que com cabeça Lia Está escrito Lia aqui Tem um ursinho aqui Ai caralho porra Uoooooooh Ok Ok Tá 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 Peraí 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 Será que o monstro É uma espécie de encarnação do irmão Do irmão Mais velho Por isso que ele está lá Porque o outro Mano eu estou desvindo Eu estou me sentindo Tira lá o que o Holmes é aqui Tá ligado Tipo a menina falou que ele brincava com ela Talvez aquele lá Seja o irmão no quarto dela Tá ligado Brincando Tomando chá Passando tempo com a irmã Que ele não pôde passar mais tempo Eu não sei Mas isso está extremamente pesado Eu não gosto disso Tá Vamos lá Um diário aqui É 1 do 11 de 2006 Eu digo 1 do 11 Porque as datas são invertidas Tá lá Lá fora Lia Tem me chamado mais vezes Mais do que o normal Somente para falar sobre coisas estranhas Eu curtia no começo Mas agora Eu posso claramente dizer Que ela está triste Sobre alguma coisa Que ela está triste Como alguma Pera aí Lia é o moleque? Porque a mina falou Que era o melhor irmão do mundo Por que está a chia agora? Ela estava falando muito Sobre família Dizendo o quão importante é Ela repetiu diversas vezes Que o Oliver Ah o Oliver é o irmão A Lia é a irmã Tá entendi Então falha minha Oliver não queria ser esquecido Isso realmente ficou comigo Durante uma conversa hoje Lia Falou sobre o Oliver Diversas vezes Como Asking Me What Falou sobre como ele era E depois perguntou Sobre a sua morte Era muito estranho Porque eu não vejo Como ela pode Ter memórias dele Sendo que eu mal Me lembro dele É porque A irmã mais nova Vi ele como um espírito Essas memórias dele Quando eu Dificilmente lembro dele Esse é o terceiro dia Seguido Que Lia me chamou Hoje ele me disse Que ela pode ver o Oliver ainda Ela ligou Diz que o Oliver Estava com ela Naquele momento E que ele queria Falar comigo Eu desliguei Porque para ser honesto Ela estava me assustando Mais tarde naquele dia Ela ligou de volta E O que Agiu como se nada Daquilo tivesse acontecido Eu acho que passaram Alguns dias com a mamãe E o papai Vão ajudá-la E se Isso fazer ela parar Me chamar sobre o irmão E se isso ajudar ela a parar Ligar sobre o irmão falecido Nela Eu Sou a favor Ah Lia estava desaparecida Por mais de uma semana E todo o interesse Que ela estava No Oliver No seu suicídio Me preocupou Eu não quero perder Minha irmã Caralho Tem outra irmã Tem alguém Entrou no quarto Meu caralho Caralho Tem três tipos de luz Aqui Tem uma porra De uma lanterna Dos anos 30 Vai dar susto Vai dar susto Que eu estou ligado Vai dar susto Vai dar susto Não fecha a porta Por favor Vamos entrar na última porta Espera aí Isso aqui é familiar Esse labirinto Isso aqui parece Com outro Tá Eu vou abaixar o volume Porque eu não estou Preparado para jump scare Agora Na moral Eu real Eu não estou bem Para isso não Ai meu Deus Mano Esse som Esse som Caralho Eu odeio labirinto Eu tenho que seguir Eu tenho que seguir Eu tenho que seguir Acho que 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 eu tenho que seguir voando, ele parecia a pôr do Pernalonga saindo voando, velho. Nossa, o tanto de escadaria que tem pra descer, velho. Mano, eu vou passar três anos descendo essa escada, vai tomar uma porra. Parece aquela cena do Kingdom Hearts 2, quem já jogou sabe o que eu tô falando, cara. Três anos de escada pra você descer e tem uma outra sala ali embaixo, velho. Mano, sério, se tiver outro labirinto, eu quito desse jogo, meu brother. Não dá nem pra pular, não dá pra fazer nada, eu só tenho que dropar. Só tenho que dropar, velho. Mano. Brother, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto. Eu não gosto. Na verdade, eu odeio. Só pra deixar claro, tá? É, um dia a gente chega, né? Em 2024 a gente chega, quando tiver a 17ª onda de corona já sendo protegido pela vacina do... Aí a gente já desce tudo, tá ligado? Espera um pouquinho. Vamos dormir um pouco. Caralho, quantas escadas. Puta que pariu. Pior que não tem nada. Achei que ia descer um pinto gigante do meio aqui. Eu acho que eu preferi o pinto. Eu acho que eu realmente preferi o pinto. Eu não vou mais olhar pra trás. Sente a pressão, vagabundo. Sente a pressão. Tá, tem cadeira invertida, mal arrumada. E o som tá ficando mais alto. Que porra é essa? Alguma coisa aqui. Tem um bilhete aqui. Não dá pra ver, mas tem um bilhetinho ali. Ah, uma porra de um cinema. Várias fotinhos do cara. Os amigos do cinema. Eu vou abaixar porque eu sei que vai dar jump se quer essa porra, velho. Eu conheço esse tipo de jogo, tá ligado? Ah, uma igreja, porra. Caralho. E esse parece ser o final, hein? Graças a Deus. Tá. Lia e Oliver. Ah, o Oliver, ele parece o Pernalonga. Ele tá aqui! Ué. Ele vai aparecer quando eu voltar, né? Ele vai aparecer. Ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer. Não vou ver, não vou ver, não vou ver. Ele vai aparecer. Eu sei que ele vai aparecer. Eu sei que ele vai aparecer porque eu sou um corno. Ah lá, ele vai aparecer. Tá vendo? Ó. Ah, uau! Agora podemos brincar juntos para sempre. Fiquei preso? Acabou, graças a Deus. Graças a Deus acabou esse jogo. Puta que pariu. Mano, eu vou ficar com dor de garganta. Eu não tô nem zoando, velho. Eu não tô nem zoando. Maluco. Que jogo pesado. Pesadamente pesado e assustador, velho. Vai tomar no cu, brother. Pois é, galera. Esse foi Lia. Eu não fiquei assustado, não. Imagina. Fiquei tranquilo. Tô de boa na lagoa, velho. Nem gritei. Achei super tranquilo de jogar. Nem achei o jogo pesado. Tá suave. Tranquilo no mamilo. Por favor, não me peçam mais pra jogar esse tipo de jogo. Porque eu não tenho estômago nem coração pra isso, tá ligado? Especialmente quando eu tô sozinho aqui nessa porra, velho. Muito obrigado pra minha namorada por ter querido me infartar da porra do coração, caralho. Cara, é por isso que eu falo, velho. No independente, esse jogo é muito velho. Mas é muito velho, tá ligado? E o jogo é foda. O jogo é pica. O jogo é assustador. O jogo é intuitivo. O jogo é inovador. O jogo, ele te envolve naquele universo. Aí só perna longa lá, homem-aranha. Fiquei sem voz. Achei o jogo extremamente bizarro, tá ligado? Pra dizer o mínimo, ele meio que monta todo um setup, tá ligado? Todo um clima assustador e perturbador, tá ligado? Porque vocês sabem que a questão do suicídio é sempre pesado. Inclusive, aproveitando isso, eu vou deixar aqui o número do Centro de Valorização à Vida, tá? Então, se você tá precisando conversar com alguém, se você precisa desabafar, ligar pra alguém, se você tá com alguma dificuldade de encontrar uma pessoa que te escute de fato, liga nesse número aí. E, pelo amor de Deus, meu brother, não faça nenhum tipo de besteira, porque tem pessoas que se importam. E esse tipo de coisa não vai ser bom pra ninguém, tá ligado? Pessoalmente, pra mim, é um assunto que me sensibiliza bastante, tá ligado? Então, estou deixando esse espaço pra dar um recadinho um pouco mais sério pra vocês, beleza? Meus parabéns ao jogo aí por não ter nenhum tipo de tabu, tá? Porque, afinal de contas, muitas coisas da mídia hoje em dia, filmes, séries, jornais, jogos, enfim. Infelizmente, tem medo de falar sobre isso, tá? Mas eu acredito que isso precisa ser falado e que a gente precisa passar uma mensagem boa pras pessoas. E, ó, isso não é frescura, tá? É uma doença, é uma dificuldade e você vai conseguir resolver isso, beleza? Caralho, hoje eu tô reflexivo mesmo nesse vídeo, viu? Se o jogo me fez pensar pra caralho. Mas, enfim, recados dados aí. Parabéns mais uma vez ao criador do jogo. E você, curtiu esse vídeo? Deu umas risadas? Gostou do jogo? Então não esquece de dar aquele apoio maroto aí que vocês já sabem, tá? Se inscreva no canal aí embaixo. Aproveita pra deixar aquele like maroto, tá? Não se esqueça que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, tá? Dito isso, vou me despedindo por aqui, galera. Então, um beijo pra vocês. Falou, até mais. Fiquem bem, é claro. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.